Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem é o Buxo? Fala aí, é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o Mundo das Sombras, com o nosso personagem Sombrio E eu quero falar algumas coisas que eu fiz no upgrade no Sombrio E como é que mais ou menos ele ficou E a gente acaba conseguindo completar a nossa primeira meta Que era conseguir os dois cacá de ataque E a gente termina essa primeira temporada Eu vou mostrar o que eu fiz aqui para chegar a isso E assim, um pequeno resumo Bom, primeiro de tudo eu participei do evento do Flor de Luz Acabei pegando a nossa primeira aquisição que foi a Bandeira Depois no evento da semana passada Acabei participando de bastantes bosses Acabei pegando aqui o Dragão de Fogo No caso o pacote de montareias diversas Então eu já tenho aqui, acabei botando nível 150 também Rodei na roleta pegando dois, um dos muitos tickets que eu acabei pegando Eu consegui a insignia 10k de cast, então eu já tinha conseguido a insignia de destruição Então eu transformei para a insignia do centenário e agora a insignia do absoluto Já no evento dessa semana eu consegui pegar aqui o penteado de batalha gama E também já coloquei ele em 5 sós para a gente ter um HP maneiro E junto com ele também o traje e também botei 5 sós para a gente ter um pouco mais de atributo e defesa Coloquei duas gemas de sentinela de velocidade de ataque Que eu peguei na semana passada Porém não botei mais porque eu não tenho tanta varia de soquete assim E é complicado arrumar ou comprar Na parte de ontem o que eu fiz? Eu consegui fazer a daga de doar em X No caso é celestial, botei mais 15 E com isso a gente acabou pegando uma das magias que eu estou aprendendo a gostar dela Que é o ataque mortífero, porque ele fica pulando de um lado para o outro em cima do inimigo Então acaba sendo muito legal A parte ruim é que ela tem intervalo de 2 minutos E isso é um pouco estressante Consegui também fazer a troca de uma pérola nível 10 Que a gente pegou dos eventos Você vai fazendo caça de ar e você vai conseguindo caixa gama 1 e caixa e chave gama 1 E com isso a gente conseguiu fazer essa pedra nível 10 E trocar por essa arma do brado vitorioso Que eu coloquei ela mais 15 E coloquei 9 sóis, entendeu? Então está bem encaminhado para pegar os 10 sóis aqui Eu quis colocar logo bastante sol nela Para a gente poder pegar um ataque bem legal, entendeu? E alguns eventos acabam sendo um pouco mais fáceis Como por exemplo a secretona Que faz a gente pegar um pouco mais de lasca de alma E alguns itens para a gente chupar a alma, tá? A nossa última aquisição foi a Pandora Que eu peguei ontem Nossa, eu fiquei extremamente feliz, muito feliz mesmo E essa caixa de Pandora estava muito difícil de pegar Porque no último evento que teve o evento do Boyer Então eu acumulei quase 60 tickets de sorteio E eu não peguei nenhuma Pandora E ontem, ainda bem, né? Graças ao Deus das sombras, por assim dizer A gente conseguiu pegar a Pandora E deixamos lá 5 sóis também Para a gente ter um pouco mais de defesa e também de HP O 7 é um 7 assim Que ainda está em formação Até porque a gente está com algumas partes do ancestral Todas elas estão umas 15 Porém só algumas partes são excelentes, tá? Sabendo disso A parte excelente aqui Que no caso que eu peguei do amuleto Eu já coloquei o atributo ali Botei HP, defesa, MDF E resistência do sistema da... De cultivo da alma Acho que é cultivo da alma Deixa eu ver o nome aqui É, do cultivo da alma Então eu tinha 2 dessas habilidades nível 30 Então por isso que eu coloquei no amuleto Para a gente também pegar um pouco mais de defesa E de HP, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai... O pano de acordo Eu tenho algumas flores de luz ainda no baú Então provavelmente a gente vai estar melhorando isso É, a parte aqui da asa Ela ainda está a asa semideusa Porque eu estou sem gold nenhum Nenhum mesmo Eu estou com 9 de gold Isso é bem, bem estressante E algumas coisas Vamos aqui para os sistemas, né? Bom, a torre aqui está nível 36, tá? Tem algumas habilidades aqui já upadas Deixa eu ver aqui Constelação ainda não tem nada Porque não teve evento até então Caveira a gente também não tem nada Deixa eu ver aqui O manual de monstros Eu já consegui deixar algumas aqui No level máximo Que são essas mais fraquinhas E as aqui de baixo Eu ainda não consegui ainda Deixa eu até ver se tem alguma coisa aqui Mas não tem não Essa aqui eles ainda não consegui Mas também a gente fez a liberação De todas as azuis E de duas amarelas E duas... Duas roxas Então a gente está bem encaminhado aqui Para poder evoluir Aproveitando o evento dessa semana O sistema de presente aqui Ele está com 3 mil Consegui pegar até então No pacotão da sorte Então a gente chegou aqui A 3 mil de favorabilidade E está dando esses atributos aqui O cultivo da alma Por sua vez Eu coloquei aqui A primeira aqui de força Aqui, pé ataque Já está ativa, tá? E já consegui também colocar A compatibilidade de alma original De 60% Significa que eu já posso colocar Por conta disso aqui Eu já posso colocar Esses atributos que eu pegar aqui Nos equipamentos meus Mais para frente Agora aqui não tem como mesmo A alma do dragão aqui Ela está nível 8 A alma do dragão negro A gente conseguiu a primeira habilidade passiva aqui Que aumenta a defesa física permanente E a principal que é o vampiro Que sempre que atacar Recupera 5% de HP Então com isso a gente chegou Pelo menos a nossa primeira meta Nisso aqui Logicamente que deixar essa aqui pulsa Seria muito legal Aqui na parte do tent A gente está em princípio demoníaco Estamos com 46% de dano crítico Além de todos os atributos Que vocês estão vendo na tela Então eu acho que está bem melhorado mesmo A gente está bem avançado nisso Aqui no sistema de lendas Já está full Aqui no caso As habilidades aqui Porém mesmo É mais os patronos aqui Que a gente vai poder botar No nível 26 Aqui na parte do caçador de demônio Eu tenho aqui algumas Nível 3 ainda Tirando essa aqui de pé ataque E a de fogo está X As outras estão bem básicas mesmo Não tem nem a do trovão ainda Ok? E está bom Aqui está Vamos aqui para o sistema da fada A fada eu consegui dar uma adiantada boa ontem A gente já está indo para a última O que está faltando mesmo Além de lasca de alma Ainda está faltando alguns cristais De atualização de pixel E logicamente botar ela nível 40 Se eu colocar nível 40 Eu vou gastar o que eu já tenho aqui E com sorte aí A gente consegue melhorar ela também Ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui Ah tá A questão do sistema de patch Como vocês podem ver Eu peguei muitos patch Está lotado aqui E o que eu fiz Eu separei 3 Ok? E eu botei aqui Botei um nível 150 Mais 15 Na parte de força Que a gente está ganhando 9400 Quer dizer É o que ele está dando Mas a gente não ganha isso tudo Aqui um aqui de pé ataque Que está dando 464k de ataque E um de agilidade Que está dando 10 mil Lembrando que isso é só uma porcentagem Vamos falar Os bônus serão adicionados ao animal De estimação chamado Além disso 10% dos prêmios Serão adicionados para o caraca No caso é o personagem Então isso aqui A gente acabou dando Uma boa melhorada Nisso mesmo Ok? Aqui na parte de elite level A gente botou 100 pontos em pé ataque 100 pontos em velocidade de ataque 100 pontos em dano crítico 100 pontos em tenacidade E está se encaminhando Aqui eu vou botar 100 pontos em velocidade de movimento Ok? Aqui a parte de habilidade Como eu fiz muitos bosses Eu tenho muitos pontos Entendeu? Então como é que eu fiz aqui Vamos primeiro na parte de shadow Eu botei 5 pontos aqui Em capa do assassino 1 ponto 1 ponto E 5 pontos aqui Em corrida de fato Ok? Aqui na build do meio Eu botei tudo 1 ponto Menos as duas últimas No caso do estrangulamento aprimorado E botei aqui Lâmina do assassino mestre Level 5 Tá? Aqui na build do canto Eu botei praticamente 5 pontos em tudo Menos aqui em brutalidade Do resto eu botei tudo 5 pontos Tá? As magias de reborn De elite não botei Agora aqui na parte de combat Eu botei aqui 5 pontos praticamente em tudo Menos em tapa das sombras Da sombra Botei 1 ponto Praticamente também em tudo Na build do final Apenas botando 5 pontos aqui Em trasgarlo Ataque aprimorado E botei corte rápido Master level 5 também Além das magias de elite level Além das magias de elite level Que eu botei aqui Próxima meta Próxima meta Que vai ser de 5kk de ataque Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desses 12 episódios aí Do mundo das sombras Muito obrigado por assistirem daqui Não se esqueçam de se inscrever no canal E dar aquele like Valeu galerinha Partiu Fui